Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma A Bala da Oeste A Bala da Oeste A FNP ganhou e pediu para começar E aí, bota a mão para o alto, levanta a mão DJ do França, DJ E aí, bota, 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 b Pode virar que eu mato sim, desse jeito que eu faço Que fazendo rima cru, pra mim ser um cabaço Eu percebi só de olhar, se o maluco é o curriga eu matei Pô, tá entendendo? É dinheiro, é dinheiro, é tudo de novo Tá entendendo? É meu mano, me enumerou Enquanto eu não penso no dia 9 Cê não vai entender, vou te chutar com uma buca É caô, só mexe das buca Pô, é desse jeito, é zona leste É FLP no Mike, sempre mais cobra da peste É que o olho você tá fechando Agora eu assaltei a casa do coreano Gê,23 Oketh Hou é Cause als tu e tu a caô Vem Roum, roum, roum Quoto, roum Manta esse cara no trap Manta esse cara no trap Manta esse cara no trap Junta, junta, junta Manta esse cara na leste Manta esse cara na leste Manta esse cara na leste Você fala de Coringa, você tá ferrado, aliado Sabe por que fazendo vista ali, cê é um cuzão? Você pode até dar risada, de mim são racionais Pode rir, mas não desacreditar não John, você tá ligado? Já chegou na rima, agora tá fugido Cê acha que é bom? Rima não é perigo Cê acha que você vai ganhar? Basta lendo comigo, olhou pra mim e falou que ele é um ciflope É um log, sabe por que fazendo vista ali, cê é um pipolho? Você só botou a lupa ao seu cuzão Porque na padrão cê não consegue olhar dentro do olho Tio, e tu fica quieto? Sabe por que fazendo vista ali, a rima é improvisada Tirei a minha lupa, pode tirar a sua, percebi que é FLP Não fez nada E... barulho pro senhor Você tá louco Foi sinistro e sincera, vamos pro lado aqui Barulho, quem gostou das imagens de FLP Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de Cauê Ixi, calma aí, FLP Cauê Cauê FNP é um a zero, parceiro Tá um bagulho aqui, mano Na zona leste, eu vi os bobeiros acontecendo as batalhas Nada tá perdido, cachorro, cê entendeu? Então, 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 então Nada! E aí, DJ do França? Síl oh Vocês querem o que? Raminal, oque que vocês querem ver?! Enquanto você rouba a casa do coreano, vim pra batalha pro mão Rouba o patrano flow, viu? Então viga quieto, FLT Não cê tá ligado que eu chego no proceder Esse aqui é o palmo de FLV Que na batalha sempre perdeu para o Cauê Não, cê tá na função Sabe fazendo freestyle pro seu animal Ele achar que o bagaio ajuda zero Mas semana passada com a mesma fita E não cê tá igual, porra Errei, tudo bem, cê tá ligado que eu vou além É que na verdade agora vou ser o cílio Cauê tá fazendo o papel de um trem Não, passa a função Não, cê tá ligado que cê vai pro chão Cauê tá pesadão fazendo free Agora eu faço improvisação Se vocês lembram desse flow que eu faço Cê tá ligado que você é a canada É que esse flow que eu faço todo dia É o mesmo que o Felipe faz na batalha Aê, vem geral com a mão pro alto Vem geral, vem geral com a mão pro alto Oh, 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 oh Faz a voz Olha o flash Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Faz a voz Olha o flash Bata esse cara no trap Guarda esse cara Pode pá, pode pá, pode pá Pode pá, pode pá Pode pá Pode pá Caraca Ele quer falar que eu sou coringa Que fazendo rima eu tenho raciocínio Sabe que agora eu tenho mais domínio Se eu sou coringa, seu cuzão Onde cê morre o rimo? Ô, cê tá entendendo, caralho Me fazendo rima agora sem respeito, pai FL no mic, cê sabe dar strike Você sabe que agora pra você vai ser bye-bye Esse flow que você faz, né cuzão Sabe que agora você deu migué O flow que cê faz é da música de onda Onde fica a voz no pé Ô, cê tá entendendo, tio? E fazendo rima agora você sucupiu Você sabe que FL no mic dá strike Sabe que agora, mas já te agrediu Ele falou que ele ganhou Uh, você já deu caô Uh, semana passada foi dois a zero Hoje o jogo virou Barulho pra essa bota, olha família E aí, e aí, tem mais delongas aqui pra ir? Bora que bora É isso aí, ó Barulho pra quem gostou das rimas de Cauê Amizade é tudo Barulho pra quem gostou das rimas de FLP FL2 a zero Barulho pro Cauê aqui, irmão, vem pra caralho também, tio Não deixou a desejar, certo?